Queremos um Brasil melhor, de verdade, pra vida inteira. Vamos mudar com coragem e alegria a vida deste país. Vamos mostrar que nós somos mesmo um povo sem medo de ser feliz. Lula Brasil, muda já, todos queremos o lulalá. Quem sabe é quem sente. Lula sou eu, Lula é a gente. Coração brasileiro, quem sabe é quem sente. Lula sou eu, Lula é a gente. Coração brasileiro, quem sabe é quem sente. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. Que lugar você espera, em que mundo quer viver. Viva a paz e não a guerra, que mais crianças vão nascer. Se você quiser assim, e lá no fundo acreditar. É só você querer, que amanhã assim será. Vem com a gente que a hora é essa. Vem com a gente que o Brasil tem pressa. Espalha essa ideia ao seu redor, Geraldo. Que o Brasil vai ser melhor. É só o pé do país inteiro. Tá na mão de cada brasileiro. Um novo nome, novos rumos, novos planos, Geraldo. Eu tô com ele, ele é do Rambam, eu vou. Vem pro Brasil que tem futuro. Vem com o Geraldo, esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá, é o melhor pra nossa gente. Geraldo, presidente do Brasil melhorar. Tô com o Geraldo, porque vi que é gente boa. É cara, limpa, sangue, bombou a pessoa. Chegou sincero, conquistou meu coração. Com o Geraldo é diferente, ninguém fica na mão. Mas o melhor é que o cara é competente. Joga limpo, manda bem, sabe cuidar de gente. O brasileiro viu quem é e o que ele fez. E decidiu que agora, agora é sua vez. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo, presidente. Esse é o cara, ele é do rei, vamo com a gente. Agora é Geraldo, presidente. Agora é a vez de serra, pra cuidar do nosso Brasil. É serra, pra nossa vida melhorar. É serra, de coração eu vou votar. É serra, quem tem história pra contar. É serra, o presidente pra mudar. Governante experiente, já provou que é capaz. Será nosso presidente, para fazer muito mais. Como serra, presidente. É segurança nas cidades. É certeza de trabalho, e pra nós felicidade. Eu quero, eu quero, eu quero serra. Quero, eu quero, eu quero, eu quero serra. Quero, eu quero, eu quero, eu quero serra. Quero, eu quero, eu quero serra. Serra porque é bom, serra porque faz. Serra porque sabe, como avança mais. Serra porque é, correto e boa gente. Serra porque é, o mais competente. Agora é serra, pra cuidar dessa nação. Agora é serra, pra cuidar da gente. Eu quero serra, não tem comparação. Eu quero serra, nosso presidente. Brasil, vem formar essa corrente. E avisa a nossa gente. E é tempo de mudança. Por tudo essa nação mudou o vento. Trouxe um novo sentimento. E é ele que me diz. Levanta e aproveita esse momento. Vamos juntos que é tempo. De mudar este país. A força que o Brasil precisa, chamou. Aé, 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 Aécio, eu vou. Aé, aé, aécio, a gente quer você. Eu sou esse Brasil que quer vencer. Aé, 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 aécio, a gente quer você. Eu sou esse Brasil que quer vencer. Aé, melhor pra gente. Melhor pra gente. 45 parece o nosso presidente. É hora de acertar a nossa direção. Decepção, agora vou deixar pra trás. É hora de escutar o grito da nação. Eu quero o mundo a crescer. Eu quero mais. E a vontade de querer mudar. Tá no sangue, não dá pra esperar. É Bolsonaro o que eu quero. Pra fazer valer a pena a ordem e o progresso. E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. 17 pra mudar, 17 pra sorrir. É o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá. Pra presidente Bolsonaro eu vou votar. E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. 17 pra mudar, 17 pra sorrir. É o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá. Pra presidente Bolsonaro eu vou votar. Desejamos força ao nosso capitão Que quase perdeu a vida em serviço da nação Um Brasil livre e seguro Mais justo e mais feliz É assim que o povo diz Bolsonaro Ordem e progresso pro meu país Um futuro mais feliz Bolsonaro Eu não abro mão dessa mudança Tá brilhando a luz da esperança Imagina Lula lá Quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá Sofrimento pede pressa Imagina Lula lá Meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar Chama o homem que a hora é essa O Lula é o cara O cara é o Lula O coração da gente que te pediu O Lula é o cara O cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer A sua história se parece com a de tanta gente É o Lula A ver a dizer Tempo bom pra se viver Pois você é diferente Adivira o sol Nosso povo vai brilhar O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você